Olá, Porto Velho, querido e amado, capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia, e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo o que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Gente, sem muitas delongas, está aqui do meu lado um cara que eu gosto muito, que essa semana me pôde me acompanhar aqui nas entrevistas, mas ele tem uma visão crítica muito bem apurada, é o único pós-doutor que fez doutorado em Oxford e pós-doutorado... Na Gregoriana. Mas estava lá em Roma, do mesmo jeito. Na Gregoriana em Roma. O cara é uma sumidade aí, trabalha aqui no programa, então, uma vez por mês, eu chamo ele para debater profundamente alguns assuntos, porque eu sei o que eu estou dizendo. Programas de televisão com esse capital de conhecimento nós não temos. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, meu irmão Benito. Hoje aqui nós vamos... Daqui a pouco eu vou passar para o Ticamino, tá? Fique tranquilo. Hoje eu quero falar com você, eu quero uma análise, porque é aqui, ó. Há dois anos atrás, a gente falou da onda conservadora que nos pegou de surpresa, que a gente tinha que ter prestado atenção quando o Brecht caiu na Inglaterra. E a gente não prestou atenção, e aquilo trouxe o Trump, trouxe o Bolsonaro, e veio trazendo, a América do Sul foi patrolando. Aí hoje aconteceu... Não foi o caminho inverso, porque seria o outro extremo. Aconteceu um caminho alternativo. O povo foi para o centrão. Literalmente para o centrão. E tapou o nariz e engoliu o centrão. Tapou o nariz e engoliu. Tipo, aceitou o rouba, mas faz. Não quero esquerdopata, não quero fascista. Entendeu? Vou para o centrão mesmo. Vou para o centrão, eu quero que a vida, uma vez, caminhe. E nós analisando a lógica dos tempos, pós-ditadura militar, nós tivemos um governo de Sarney que parecia o governo Temer, para analisar bem. Isso, é verdade. Aí teve o tampãozinho do... Aí teve o Collor. O Collor, que foi um desastre. Foi um desastre, mas aí veio o tampãozinho que foi o pré-FKC. O Itamar. Então, a mesma coisa agora. Na direita, provavelmente, as urnas já avisaram, com dois anos de antecedência no Brasil, que vão para o centro. Vão para o centro. Na América Latina, começou um movimento mais à esquerda. De reação da esquerda. É. Na Bolívia, na Argentina. No Chile. No Chile. Agora com a questão da Constituição. O Peru agora também, de certa forma, vai entrar nesse ritmo. O Peru está passando por um momento complicado, lá de impeachment e... Então, direitas à parte e esquerdas à parte. Mas parece que vai caminhar também para o centro. As coisas vão caminhando para o centro. E aí nós vamos ter, provavelmente, uma onda de 8 a 10 anos de centro. É, porque... E o centro, isso tem os defeitos que tenha. O centro é estável. Isso a gente... Eu odiava aquele governo Fernando Henrique Cardoso. Mas eu tenho que admitir que eu sabia que o desemprego era alto. Eu não era um dos desempregados na época. Mas a gente sabia tudo como funcionava. Aquele plano real, para quem tinha dinheiro, foi muito bom. Para quem não tinha, foi mais ou menos. É, mas o controle da hiperinflação, por exemplo, foi... Ele conseguiu. Ele conseguiu. Na educação foi péssimo. Na economia foi bem. Privataria teve. Mas teve outros que ele manteve também. Manteve. Manteve a saúde pública. Mas as coisas... É aquele bem meio termo mesmo. Umas coisas eu entrego, outras não. Porque o problema da extrema-direita que assumiu agora é que se deixava, entregava tudo. Com certeza. É estado mínimo. Exato. Estava lá no programa dele. Aí, no governo Lula, a gente viveu um momento muito bom. Eu realmente gostei do governo Lula. Mas aí, a ressaca pós, quando a gente olhou para trás e viu que era castelo de areia, está entendendo? Não tinha argamassa naquele areia. O dinheiro brasileiro, que era para ser usado no crescimento interno, foi usado na fomentação de outras economias, como papel internacionalista, que pode ser muito útil, mas para rico, não para país emergente. Ele está emergindo, quer dizer, que ele ainda está... Ainda tem muito pobre para cuidar aqui. Exato. Então, o povo meio que está se ajustando. Aí, você olha assim, os estados nacionais, e eu não sou simpático, por exemplo, ao governo de São Paulo, ao governador de São Paulo. O menino lá ganha a prefeitura, é um cara... O Covas. É um cara bem posicionado, bem centrado. A campanha mais limpa do Brasil foi em São Paulo, agora no segundo turno. E se respeitaram, foi boa a campanha. Mas, olha bem, qual é o estado que está mais na frente de vacinar toda a população? São Paulo, que aqui nós, aqui eu nem vou comentar, né? A gente não sabe nem a vacina que vai chegar e vai ter que ser dada ainda pelo pessoal do Bolsonaro. Porque aqui, dinheiro para comprar essa vacina, duvido que saia. Aí, o dinheiro da saúde, até agora, a gente não sabe nem onde foi. Porque os hospitais fecharam, agora está com a onda de Covid aí. Não, os hospitais não conseguem abrir, porque tem que fazer concurso. Tem concurso, tem que fazer chamamento público, não é bem um concurso. Então, tudo isso acontecendo. Então, há uma mudança de paradigma. Não deu uma meia volta a volver. Deu aquele, um passo atrás para tomar impulso. Agora sim, essa foi todo o meu preâmbulo, tá bom? Aí eu vou te entregar. E, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, o Biden, a gente sabe, o pessoal chamava ele de esquerda. Ele não é, ele é um liberal. Liberal de costumes, mas liberal. Mas não é negacionista. Não, não é. Não é uma série de coisas que o outro é. E é inteligente. Sabe que se fizer os mesmos tempos, o outro vai seguir o mesmo caminho. A China comunista, a China comunista, que lá não tem democracia, vai dar um passo importante no próximo ano, que é a erradicação da pobreza. Um país com um bilhão e não sei quantos milhões. Sabe o que é erradicar a pobreza? Quer dizer que o cara mais pobre é a classe média. Aí tu pergunta, liberdade ou prosperidade? Aí o cara vai pensar duas vezes. Não vou fazer juízo de valores. Cuidado, cuidado, porque o fascismo pega esse caminho também. Não vou fazer juízo de valores, mas estou te falando que fica no binômio, né? Liberdade e prosperidade. Aí o fascismo pega para... E aí não faz a prosperidade e ainda te dá liberdade. Mas não, estou te dando assim alguns exemplos. Excelente. Então tá, isso aí é o que vai acontecer. Cumprimente ele, por favor. Bem-vindo, professor. Obrigado, Camila. Olha, a gente da conversa de vocês não tem nem o que falar. Não, eu tenho, mas é lá pra frente, fica tranquilo. Porque eu fiquei aqui, ó. Vamos bater um papo político aí, macro-político. É, porque ele tem formação na área de bioética. E filosofia política também. E bioética, né? Que é uma coisa que está incluída em tudo. No mundo que viveremos amanhã, o day after. Bom, então tá, é isso tudo. Tá? Vou chamar a vinheta e tu vai soltar o verbo. Beleza. Por favor, eu desnossa a vinheta. E aí E aí Vamos lá. Professor, com você a palavra. Que mundo viveremos nos próximos dois anos? Barbaridade. É a pergunta do milhão de dólares. Porque é o mundo com Covid, né? É, certamente. Não erradica com menos de dois a quatro a seis anos. Porque ainda o vírus pode sofrer alguma transformação, as vacinas podem ter que ser corrigidas, não vai ser todo mundo vacinado ao mesmo tempo. E aí, minha filha... É um tempo de adaptação, né? Nós temos que nos adaptar às novas circunstâncias que surgiram na nossa vida. Ontem mesmo, estava, antes de ontem, conversando com alguns alunos sobre essa discussão do futuro. E muitos deles falam que, por exemplo, no campo da educação não tem mais volta. modelo híbrido, pelo menos híbrido... E na Zé da Conta pra caramba, né? E é o que eu estava dizendo... Ainda mais pra criança. É o que eu estava... E aí acabamos tendo que abraçar porque é o que sobrou. É o que eu estava dizendo pra eles. Eu falava, olha, há 15 anos atrás, na discussão de se a universidade deveria ou não impulsionar a educação à distância, eu me manifestava com bastante receio desse projeto. E hoje, nós estamos tendo que usar plataformas privadas, o Google, pra dar aulas públicas num modelo emergencial, remoto e tal. Então, certamente, a gente precisa se adaptar, né? Um professor que estava muito preparado pra um tipo de coisa, agora precisa aprender a compartilhar tela, entende? Coisas mínimas que esse novo momento vai nos trazer. Então, certamente, é um tempo de adaptação. E no campo político, também é um momento de transição, de adaptação. Estamos ainda num grande burburinho, né? Internacionalmente, você destacou e fez uma análise muito boa, Benito, você tem essa visão de política, de macro-política, conhece vários países, enfim, fez um diagnóstico, a meu ver, muito correto, de que há um movimento de reação a este intento da extrema-direita, né? De tomar o poder em vários lugares do mundo. A extrema-direita, eu acho que agora, assim, a extrema-esquerda vai sobreviver, porque ainda existe Rússia, ainda existe China, que são, e não vai sair de lá. Agora, a extrema-direita vai pro pau, cara. Sim, ela tende a não ir embora tão rápido, não. Não, mas ela, assim, ela não vai ter mais, ela não tem solo pra crescer. Isso, assim, agora pra ganhar majoritariamente nos países, então ela, ela se estrutura, ela se fecha como um nicho aí. E aqui em Porto Velho, por exemplo, só pra dar um pulo pra cá, deu pra ver isso no segundo turno. Tem um nicho de uns 30% que... ficou sem pai nem mãe. Não, não. Que tá na extrema-direita. Que tá no discurso negacionista. É verdade. Que mistura muito a questão de uma interpretação cristã, não é nem o cristianismo, é uma interpretação cristã, é um discurso que usa elementos cristãos para misturar-se com política, enfim. Temos esse cenário. No entanto, parece que este, esta tentativa de radicalização como estratégia está naufragando em vários lugares. E como você bem disse, tende a ser assim no Brasil também. A política tende a se centrar, tende a caminhar para espaços de diálogo. Discursos anticientíficos, discursos de ódio, eles têm poder, têm força, mas não conseguem se manter durante muito tempo. E a gente está vendo isso acontecer aqui no Brasil. Infelizmente, ainda passamos por este momento em que não se vê claramente uma liderança que possa ser assim a referência aí nos próximos anos. Veja só, estamos pulando aqui para o cenário nacional. Bolsonaro sai enfraquecido desta eleição. Onde ele apoiou candidatos, em sua grande maioria, esses candidatos não se elegeram. Então, há um desgaste, apesar de, em Rondônia, a aceitação do governo Bolsonaro ser grande, nacionalmente, há um desgaste do governo Bolsonaro, haja vista as inúmeras manifestações, muitas vezes, irracional, negacionistas, negando ciência, negando, por exemplo, agora vacinas. Isso é terrível, né? Professor, esse desgaste do presidente é porque a população se sentiu na pele em pouco tempo de pandemia. Talvez se não tivesse a pandemia ia demorar esse processo de conscientização. É verdade. Porque as famílias foram morrendo, as pessoas foram morrendo e o presidente foi tendo o mesmo discurso, inclusive zombando, né? Muito, tirando onda. Esses dias, ele taxou de quem ficou em casa é covarde. Bundão. Bundão. Então, esse tipo de discurso feriu a população porque eles perderam antes. Porque se não tivesse perdido, talvez não tivesse tomado a consciência de que o presidente estava tomando palavras, como é que eu posso dizer, descrentes em relação à ciência, à educação. E que os atos loucos do presidente têm consequência concreta na vida das pessoas, né? Não são só palavras que a gente dá risada, bota lá um humorista do lado para representar. E muitos muitos que estiveram com ele até a sua eleição se desgastaram e caíram fora, né? A gente tem a última que foi a ativista dos 300, né? Eu meio que esqueci o nome dela. A menina, ela se candidatou lá? Não, ela rachou com o Bolsonaro. Ah, é? Muita gente pulando fora do barco, né? É, e... Então, assim, os grandes nomes que estavam com ele foram rachando, saindo do seu governo e jogando um monte de podre, entendeu? Olha aí, né? Então, assim, essas situações realmente desgastaram o presidente para um cara que era limpo, um cara que era moralista, da família, que queria acabar com a corrupção, que não tinha rabo preso com ninguém, que era a nova ideia política e, no fim, a gente acaba vendo que não é nova ideia política, tem todo um processo da velha política e, pior, né? Ainda é hipócrita porque as coisas estão aparecendo e ele está negando a maior cara de pau ou finge que nem é com ele. É, aqui em Porto Velho, por exemplo, tivemos no segundo turno uma candidatura de direita contra uma candidatura de centro-direita. Cristiane versus Hildon Chaves e, nesse cenário, muita gente que, por exemplo, tem uma perspectiva mais progressista acabou aderindo a centro-direita ao Hildon Chaves para não ter que aderir a um posicionamento que fechou com o Bolsonaro, né? Mais a direita. Enfim, então temos esse quadro. No outro lado, nós temos também o fenômeno do PT que está desmoronando, né? Essa estratégia... Eu acho que desmoronou, né? É. Essa estratégia do discurso de que nós somos vítimas, nós não fizemos nada e tal, isso não é nem inteligente. A gente tinha falado sobre isso aqui, né, Benito, algumas vezes já, que o PT ganharia se fizesse um meia-culpa, se refundasse. Muito provavelmente estaria muito melhor agora nessas eleições. Mas essa estratégia de dizer que somos vítimas, tudo foi um grande complô, um grande golpe, é um discurso que a população não comprou. Aliás, eu estava prestando atenção e na expectativa de ver como a figura do Lula em pessoa aderindo à campanha do PT aqui em Porto Velho, o que isso traria. E trouxe menos de 4%, se não me engano, da votação que foi o que o candidato do PT conseguiu. 3,7, 3, alguma coisa. Menos de 4% foi... Os votos valem, né? Pois é, exatamente. Porque se botar os outros inteiros que não votou, eles caem para um ponto alguma coisa. Essa é uma questão muito preocupante também, as pessoas que não votaram. Eu estava com muita vontade de não votar, não me senti representado no segundo turno. No entanto, não votar é abrir a possibilidade para que entre o ruim e o pior ainda, o pior ainda ganhe. Então, é importante participar, pessoal. Acho que a gente precisa entender que esta ausência não muda as coisas. O que muda as coisas é o voto, né? O que mais? Bom, o centro se fortaleceu muito, o centro-direita se fortaleceu muito. E aí, nós temos alguns candidatos desse espectro que podem se fortalecer, talvez, né? O Dória é um candidato que ficou do lado da ciência, está usando um discurso que me parece mais inteligente, né? Enfrentou o presidente, ele teve peito para fazer isso. Foi uma coisa que realmente foi diferenciada dos demais estados. São Paulo tomou uma posição. Aí, nós temos a figura do Luciano Huck namorando novamente com a candidatura presidencial, não sei até que ponto isso vai adiante, uma vez que ele tem muito a perder. Então, não sei se ele vai dar esse passo, né? Temos o Mandetta, que... Então, esse é um cara que pode se prender, mas eu acho que ele vem de vice. Exatamente, é o que eu ia dizer, né? Que é alguém que... E, provavelmente, vai ser a chapa... PSDB, DEM. Exato. Sudeste e Norte. É. É uma chapa de... Sudeste e Centroeste, na verdade. Centro-direita, direita, né? Dória, Dória. Mas dá para dizer Centro-direita? É, não sei, mas, enfim, é por aí, né? Mas é um time mais um mandor da Liberdade de Costume. Pelo menos, não é um retrocesso à Idade Média, um negacionismo à ciência e assim por diante. O Moro acaba de dar um tiro no pé enorme. Outro. Já tinha outro, né? Vem... Primeiro, assumiu o Ministério. Não deveria ter feito isso. E depois, agora, assume um cargo para ajudar uma empresa justamente a se livrar ou a se defender da Lava Jato. veja, realmente... Entrou como ministro e saiu com um escândalo, né? Que ele mesmo colocou meia culpa mesmo não assumindo, né? Tem isso, né? Que a gente sabe que ele fechou os olhos e permitiu muita coisa. Realmente, se enfraqueceu muito. No espectro mais centro-esquerda, esquerda, nós temos o PT não... Sinceramente, não vejo nomes do PT surgindo com força na próxima eleição. Temos o Ciro Gomes, que é um candidato que, pessoalmente, nas suas entrevistas, me convence mais. Tem aquela discussão dele ser um coronel do Nordeste, dele ser... Tem aquele vídeo, né? De ele descendo do... O prédio dele mandando todo mundo calar a boca e tal, né? Do irmão botando uma escavadeira em cima do movimento... Dos policiais, né? Que tomaram um prédio público. Enfim, né? Não tem uma coisa, um erro atrás do outro. um erro atrás do outro. Porque foi de 2018 quando ele perdeu a paciência, que ele ficou louco no debate também. Então, assim, que virou até vídeo. É que eu não acho que... Eu acho que o povo está querendo... uns casos mais equilibrados. É, eu não... Enfim... Parece. Infelizmente, esse é o cenário. O Boulos seria mais equilibrado? Não, porque perdeu. E tanto que... Né? Mas perdeu as eleições, mas ganhou uma grande visibilidade. Exatamente. O pessoal vai acabar maior que o PT no final das contas. E ele... Na próxima eleição daqui a dois anos... E ele declarou que quer unir a esquerda do Brasil. No Brasil. Então, se ele conseguir fazer isso... Enquanto ficar nesta situação do PT segurando uma massa política e com esse discurso que o descredibiliza, fica difícil para a esquerda se reorganizar. Para conseguir unir a esquerda, o pessoal até pode ser que consiga. Mas só vai conseguir depois que o PT perder esses... Os 60 deputados que tem, cair para uns 30. Aí... Aí... E eles com os 40 vão ser o maior de esquerda e aí tu manda. Sabe quando a casa é tua? Tu manda. E acabou. Agora, já para ir encerrando aqui esse papo longo... É, porque eu deixo um intervalo daqui a pouco. O que eu vejo de positivo, Benito, é que estamos falando mais de política do que 10 anos atrás. Mais abobrinha? Mais abobrinha. Tem bastante gente falando muito abobrinha. Ah, bom. E tem essa questão de como as tecnologias de comunicação estão sendo utilizadas como uma ferramenta decisiva, né? E que atrapalha, inclusive, o andamento natural da democracia. Essa é uma outra discussão, né? De como a inteligência artificial, enfim, esses grupos Facebook e tal, estão influenciando eleições em todo o mundo, através de fake news, disseminação e tal. Mas o fato é, nós temos a oportunidade, pessoal, e aqui falo para os 30% que não foram votar, etc. Nós temos a oportunidade de pensar melhor política. Nossa sociedade está envolvida nesse assunto. Vamos procurar estudar mais um pouco, ficar mais atentos. E, sobretudo, ter uma posição mais moderada, uma posição mais equilibrada. Tem muita gente que acaba tratando de política como se fosse time de futebol, né? Num time de futebol, eu posso ser irracional, sabe? Eu posso torcer para o Vasco, dizer que o Vascão é o meu time, não sei o quê, desde os sete anos de idade, e falar mal dos flamenguistas até morrerem, entendeu? É louco para tudo, né? Eu posso, é, exatamente. E não tem problema. Isso é até bom. Isso gera até amizade com os flamenguistas, falar mal deles, vocês estão roubando e tal. Enfim, está certo? Agora, em política, esse tipo de irracionalidade, ai, mito, ou então, sei lá, ficar lá batendo palma para o... Esse tipo de irracionalidade não é bom. Nós precisamos pensar com moderação e responsabilidade que tipo de modelo de país nós queremos. Temos dois anos para corrigir erros nos extremos. tanto um extremo que prometeu muita ética e entregou coisas boas, mas entregou muita corrupção, quanto um outro extremo negacionista, que ataca as liberdades da imprensa, que ataca, enfim... A ciência. Que ataca a ciência, que ataca a educação. A gente não precisa desses extremos, né? Vamos utilizar esse tempo de dois anos para pensar melhor, discutir propostas para a nossa nação. Tá. Quer comentar mais uma coisa antes de chamar o intervalo? Então, é o seguinte, vou chamar o intervalo no próximo bloco, que a gente já vai praticamente para o encerramento. Encerramento. Eu quero abordar com você, só rapidamente, como é que tu acha só que vai ser o próximo ano em termos políticos? Você vai ter um minuto ou pouco, quase. Jogo rápido, é no ar. Outro carro. Voar. Navegar. Jogar. Curtir. Baixar. Assistir. Trabalhar. Tudo tem ficado muito rápido. Tudo requer pressa, mas com qualidade. Brasil Digital. Você mais conectado. Internet 100% fibra ótica. Portal O Rondoniense. Notícias de seu município, estado, do Brasil e do mundo. Sobre saúde, economia, política, esportes, cultura, tecnologias e muito mais. com a credibilidade que você precisa. O rondoniense.com.br Sob medida. Estética mãos de fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de setembro, 6158, bairro Igarapé. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde. Próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde. Atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso. O maior centro oftalmológico da região. Há mais de três décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes, diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Hospital de Olhos Veloso. Professor, até aqui falamos de política, mas 2021 não é um ano político. O que você, em um minuto, o que você entende que aponta 2021? Em termos políticos, é um ano não eleitoral. E é um ano perigoso, então. Agora é a hora de fazer mudanças. Agora é a hora. Tanto em termos, em nível federal quanto estadual, agora é o momento. Então, acho que a gente pode esperar uma intensificação de algumas coisas, tipo reformas, privatizações, coisas assim. Me parece que é o momento propício para este tipo de coisa. Em momentos de eleição, os políticos têm mais medo de fazer grandes mudanças. Todo presidente derrubado por impeachment nesse país foi no terceiro ano, tá? Bom, eu estava observando para ver se isso ia acontecer no Brasil. Me parece que ainda não há. Ainda? Assim, pontos formais para que o objeto já existe. Ou seja, crime de responsabilidade, nossa, acho que tem coleção aí. Eu entendo que acontecer com a questão da Covid vai dar problema até cansar. Mas, como o impeachment não é um julgamento jurídico, simplesmente, ele é político, e não vejo ainda no Congresso possibilidade de maioria antibolsonarista para derrubá-lo. Não, ninguém vê. É. Não, ninguém vê. Mas, assim, tudo é possível no Brasil, inclusive nada. Concluído. Camila. Bom, professor, sabe as palavras que falou sobre a questão política, mas, realmente, eu concordo que o 2021 vai ser um ano bem perigoso, politicamente. Nós temos aí uma reeleição municipal, o prefeito prometeu trabalhar para todos, e existe os rumores que o vice vai assumir logo depois. Eu acredito que não, acredito que o prefeito terá responsabilidade em relação a isso. Mas, todo mundo, aqui em Porto Velho, pelo menos, o número de abstenção foi maior do que o número... Do primeiro colocado. Do primeiro colocado. E isso mostra que a população, ela está insatisfeita. E a gente precisa avaliar, pensar e refletir sobre isso. Muito bem. Muito obrigado, Benito. Muito obrigado, Camila. Obrigado a todos vocês pela honra da sua audiência. Esperamos poder vir outras vezes, Benito, nessa circunstância. Sim, vai ali em janeiro, na segunda semana de janeiro, eu quero que você venha. Nós vamos debater a Amazônia. Excelente. Muito obrigado, um grande abraço. Obrigado, Benito. Tamo junto. Por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto do universo continue e descobrindo a todos. com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza, no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho